Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, eu tô bem graças a Deus. E o vídeo de hoje é um arrume-se comigo. A Mirella, ela gosta de me ver fazendo a introdução do vídeo, não sei porque ela fica olhando pra mim, bem engraçado. Então o vídeo de hoje é um arrume-se comigo. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram, se vocês queriam se parei, eu arrume-se comigo. E a grande maioria voltou a arrume-se comigo, então bora pro vídeo, né? Eu tô aqui com o meu cabelo todo esbagaçado, porque eu dormi com ele molhado ontem. Dormi com ele molhado, então tá nessa situação, depois eu ajeito. Aí, o lookinho também eu vou colocar depois. Vou sair? Não vou sair, gente, não vou sair porque não tô afim, não tenho saído muito mais. Só mesmo pra fazer a compra do mês, pagar as contas, comprar alguma coisa. Além disso, assim, não tenho saído muito. Então, vou fazer um arrume-se comigo aqui como se eu fosse sair, tá bom? E assim, como vocês já sabem como eu faço a pele, que eu já tenho tutorial aqui no canal e tudo mais, então eu vou fazer a minha pele, minha sobrancelha e volto pra fazer o olho com vocês, tá bom? Porque o olho vai ser uma coisinha mais trabalhosa. Então, eu volto pra fazer o olho aqui com vocês, tá bom? Pera aí. Prontinho, pele pronta, agora vamos pros olhos. Peguei aqui meu pincelzinho de esfumar, ó. E peguei essa paleta aqui da Ludurana e eu vou começar com essa cor aqui, ó. Redondinha, não sei se é roxo, não sei se é vermelho. É um roxinho, eu acho. Vou fazer esfumado aqui. Fazer esfumado. Normal. Tentar fazer uma coisa um pouco diferente hoje do que eu tô acostumada. Feito o esfumado, agora eu vou vir com esse laranjinha aqui, ó. Que é esse laranja. Vou passar aqui, ó. Fazer uma transição de cores. Ó. Bonito, hein? Bonito esse laranjinha. Cadê? Cobri aqui. Agora o outro ladinho. Ó. Laranjado. Pronto. Aí, aqui na frente, eu vou dar uma clareadinha com o corretivo, eu acho. O meu corretivinho mesmo. Aqui, ó. Eu preciso que fique bem clarinho aqui no meio, aqui no cantinho interno. Ó. Porque aqui, eu vou aplicar uma sombrinha bem mais clara. Aproveitar que eu tô sem unha, postiça, pra esfumar com o dedo mesmo aqui, ó. Dá uma espalhadinha só com esse corretivo e venho dando batidinha com o dedo, até ele sumir. Ó. Tá vendo? Ó, sumiu. Agora eu vou pegar, pra ver se eu acho aqui uma sombra branca. Ó, peguei essa palheta da Summer Paradise e tem um branquinho aqui nessa ponta. Então, eu vou pegar ele com o pincel mesmo do corretivo. Ai, gente, a Mirella pegou agora um costume de gritar, sabe? Ela passa o dia inteiro gritando, cara. O dia inteiro. Tem hora que minha cabeça passa mais por dia, assim. Às vezes eu tô de boa, fazendo alguma coisa, daí do nada ela dá um grito, sabe? Quase que um infarto. Sombra branca aplicada, agora eu vou pegar o meu iluminador branco também, ó. E vou dando batidinha por cima. Pra ficar mais claro ainda. Aí, dou uma leve esfumada aqui, pra não ficar muito marcado. E agora aqui. Agora, delineado. E aí, eu vou pegar. E aí, eu vou pegar. E aí, eu vou pegar. Vamos lá. Pronto, fiz o delineado só aí nessa parte, agora eu vou vir com essa cor aqui, ó, pra esfumar o cantinho do delineado aqui, ó, só esse cantinho, e eu não tenho aqueles pincéis pequenininhos de esfumar, sabe? Aí eu peguei esse aqui, ó, esse aqui não é de esfumar, mas ele pode quebrar um galho, né? Aí, aí do outro lado, eu acho que ainda tá secando. Não, secou já. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, mais ou menos, porque eu sou péssima pra esfumar. E agora eu vou pegar um preto dessa paleta aqui, da Huda Beauty, com o mesmo pincel, vou dar uma esfumadinha aqui, ó, só pra sumir com o final desse delineado. Ó, e assim ficou o esfumadinho preto, agora eu vou vir com o lápis de olho preto, e vou passar aqui na linha d'água. Esse olho tá sendo super novo pra mim, porque dificilmente eu faço um delineado assim, com a ponta esfumada, e passo o lápis de olho também preto. Ó, acho que vai dar bom, né? Passa aqui no outro também. Não sou nem acostumada, ó, meu olho tá até aguando. Passei o lápis, agora eu peguei um pincel mais chatinho, ó, e vou vir com essa cor aqui de novo. E vou passar aqui embaixo, ó. Vou dar uma esfumada. Aqui embaixo, tá vendo? Até aqui só. Até aqui, ó. Aí do outro lado a mesma coisa. Mesma coisa do outro lado. Aí agora, que eu já esfumei com esse roxinho, eu vou vir com o preto de novo. Bem pouquinho. Pra esfumar aqui, ó. Dá um efeito muito bonito. Ó. Olho feito, gente. Agora eu vou vir colando meus cílios postiços vagabundinhos, já que eu tenho mais de um mês. Se eu uso ele direto, assim, no dia a dia, vou colar ele, vou ver o batom que eu vou usar, a roupa e tal, e já volto aqui pra vocês. Maquiagem pronta. Agora eu vou colocar meus brincos. Vou colocar a minha argola. Vocês sabem, né? Minha preferência toda vida. Foi argolas. E toda vida mesmo. Sempre amei. Batom que eu tô usando, esse daqui, ó. Da Vivai. Ele é um duo. A cor dele é a número 5. Ó. Cor número 5. E é isso. Essa é a make. Agora eu vou colar minhas unhas. Colei as unhas. Olha. Colei. Foi eu que fiz essa decoração. Quem me acompanha no Instagram vê lá todas as decorações que eu tô aprendendo a fazer. E essa aqui, ó, é de zebrinha. Ah, eu amei fazer. E agora eu vou ver o look pra mim colocar. E vou passar um óleo no meu cabelo. Dar só uma amassadinha mesmo, porque eu acho que eu tô gostando dele assim hoje. Bom, gente. Eu coloquei o look bem basiquinho mesmo. Só uma regatinha. E uma calça jeans. Porque, assim, se eu fosse sair com essa maquiagem, eu ia com um look super básico. Porque já a maquiagem, ela já chama atenção em si, né? Ó. Então eu faço só um reparadorzinho de pontas aqui, ó. No meu cabelo. E amassar. Minha franja aqui não quer se comportar bem hoje. Ó. Amassa aqui. Aí não dá pra mostrar pra vocês colando a unha, porque a minha ringlet tá quebrada, daí eu não tenho como posicionar aqui o celular agora direito pra vocês. Ó. Mas é isso. A maquiagem ficou assim, ó. Maquiagem. Unha. O que vocês acharam? Gostaram? Agora eu vou mostrar o lookinho pra vocês, que não é nada demais. Olha, ele ficou assim, ó. Uma regatinha. Simples. E calça jeans, ó. E a bolsinha da Shein. E é isso. A minha iluminação aqui do quarto pro espelho não é muito boa. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, você deixa seu comentário, você deixa muito like pra mim. E se inscreve aqui nesse canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Pra gente não se perder mais aí pelas ondas do YouTube. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau. Fui.